E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um mapa de teste de vegetação Que vai ser muito importante para os próximos vídeos Que eu vou utilizar este mapa para demonstrar os pacotes de vegetação Que eu irei compartilhar com vocês aí no canal E vou deixar o link de download deste mapa que vocês estão vendo aí É um mapa que a localização dele está aqui perto da praia De Santa Maria Esta aqui é a localização no mapa Você pode ter acesso a ele por aqui Deixa eu fazer o CD aparecer Você pode ter acesso ao mapa por aqui Hoje em dia todo mundo tem mods aí Pode vir voando e tanto faz Você já cai aqui neste mapa de teste de vegetação Aqui no Vedant Bluffs Aeroporto Nesta montanhazinha aqui Você já tem acesso ao mapa E este mapa aqui Ele adiciona Todas as árvores que contém no GTA San Andreas Todas as vegetações de árvores principais Que estão espalhadas pelo mapa estão aqui Então foi criado pelo You're created hell Alguma coisa assim Criação do Criação alguma coisa do inferno O autor é ligado a esses negócios aí de inferno Ele gosta Então You're created hell Eu vou deixar o nome aí na descrição do vídeo E o link também Porque Todos os pacotes de vegetação Que ele compartilhou até hoje É tudo Desde 2006 2007 Até hoje 2010 13 15 17 Tudo que ele compartilhou É para ser instalado A moda antiga Com conversor Lá Adicionando arquivos com alciz Lá Tá Todos os pacotes oficiais dele Que ele compartilhou no site oficial dele Tá Não estou falando de outros sites aí não Estou falando de site oficial Que eu peguei tudo oficial com ele Até os que estavam perdidos aí Alguns links perdidos Eu vou compartilhar com vocês Eu Reditei Tá Desde as primeiras versões até as últimas As configurações para que seja possível carregar Através do Mod Loader Loader Então eu vou Vou fazer uns vídeos tutoriais se for preciso Vocês vão me seguindo aí E aqui neste mapa aqui Para quem for editar Criar árvores Ou querer fazer algum tipo de edição Aí pode utilizar esse mapa Pois Com ele você consegue ver O nome das texturas E das estruturas 3D Tá Aí já é algo mais Mais Outro nível Mais profissional Vamos assim dizer Para quem já Manja Por exemplo Você quer alterar a textura Dessas árvores Aqui Você pode Instalar este mesmo Este mesmo pacote Num GTA Sanders Original Mesmo A moda antiga Substituindo os arquivos originais Tá Eu vou deixar aí dentro de download Também a versão original Para a moda antiga Vocês instalam Vocês instalam Quem usa o med Aí Vocês carreguem aí O GTA Sanders original Com este mapa instalado Vai aqui no XN OBS OER Aqui ó Carrega só ele Para ele aparecer Apenas esse mapa Que eu estou demonstrando E olha aí Ok E está aqui o mapa Tá Com todas a vegetação Rochas Tudo Eu utilizei esse mapa Para editar o meu pacote de vegetação Que eu já compartilhei Então aqui temos Todas as Árvores Tá Para ver a Textura de cada árvore Você clica aqui na árvore Botão direito Propriedades E aqui aparece GTA Sanders Tribor Que é o nome da textura Tribor E o nome Da estrutura 3D Aqui ó O modelo DDF Aqui E o TXD Está aqui embaixo Vamos extrair Extrair Botão direito Extrair Para a área de trabalho Ok E aparece aqui ó A textura aqui ó Eu posso Alterar As texturas Jogar de novo Para dentro do GTA E isso aí é só para quem Quem já manja aí Tá Não me peça vídeo tutorial Disso aqui Que eu não faço não Vá pesquisar lá No site da MixMods Lá no fórum deles Lá no BMOS Se virem Eu não faço vídeo tutorial Porque é muito Muito complicação E eu não tenho paciência Eu gosto de compartilhar As coisas prontas E rápidas Com vocês aí Que é o que eu vou fazer Agora e diante Tá Porque se for Até acabei deletando a área Então aqui vocês já entenderam Tá Eu vou deixar Essa pasta Tinha aqui ó B, S, R Aqui a última de teste Veio que é uma das últimas versões De 2017 Que ele compartilhou Para vocês poderem estar Editando Ou vendo aí Algum defeito Aquelas árvores que estão bugando As texturas Ficam branca Tá Originalmente O GTA San Andreas Tem uma Vem Veio com uma textura Bugada Que até hoje Cadê É uma rocha Isso é original Do GTA San Andreas Essa rocha aqui Já instalei outros GTA Não sei porque Essa textura Ela não vem Esses quadrados Aqui ó Esses quadrados São as estruturas 3D De como a imagem Vai ficar aqui Aqui a imagem Era para ser A vegetação Estilo a vegetação Que está nessas árvores Aqui assim ó Em volta Tá vendo Essas gramas E eu corrigi isso Algo que até hoje Em 2019 Ninguém nunca tinha feito Né Então eu vou deixar O link de download Na descrição Para quem se interessar E quiser corrigir Esse pequenino Erro da Rockstar Aí ó Textura Correção De rocha Vou deixar o link De download Adiciona aí Essa pasta Com a textura E eu Corrigi isso aqui Foi fácil Não foi difícil Eu já tinha noção Que era o arquivo Igual das árvores Algo que ninguém fez Até hoje Aí eu não vi Nada Em nenhum lugar E olha aí Tá corrigida Originalmente Vem tudo bugado Dessa rocha Essa rocha Deve estar Em algum lugar Lá no pé do deserto Não sei É difícil de ver Ela Mas mesmo assim Tá aí ó Graças a esse mapa Eu pude achar Ver essa rocha Bugada no jogo E corrigir E é isso aí galera Então Os próximos vídeos Eu vou demonstrar Toda a vegetação Que for modificada Utilizando este mapa Aqui Eu não vou ficar Rodando mais Todo o mapa De Los Santos E Andras E Vice City Porque Cada região do mapa Tem árvores diferenciadas Tá Cada Cada tipo de árvore Modelo Aparece em um determinado Ponto do mapa Do jogo Tá Então Eu vou utilizar Esse mapa Para demonstrar As novas modificações E vocês aí Já sabem O que vai Ser modificado Beleza Então galera Instalação Todo mundo já sabe Hoje em dia Em pleno 2019 Utilizar o mod Lowader Se não sabe Pesquisa aí No meu canal Sobre mod Sobre mod Modloader Que nem Esse daqui Que eu já compartilhei O Overlight Que eu já compartilhei Isso aí Tá tudo no meu canal Tá Já compartilhei Muito pacote De vegetação Esse autor Desse mapinha É o mesmo autor Dos Project Oblivion B B Ringspace Lá Não sei das quantas Então Project Oblivion É um dos mais famosos É o mesmo autor E toda vez que for Adicionar um pacote De vegetação Sempre reinicie Um novo jogo Tá Pra você Poder estar testando Pra ele poder carregar As gramas Porque as gramas É a única Que não dá pra Recarregar Quando você Adiciona a textura No mod Lowader Com o jogo Aberto Então ó Deixa eu demonstrar Pra vocês Aqui ó Aquela texturinha De vegetação Eu posso até Desativar Aqui ó Aí a gente Vai lá no mapinha Que tá aqui Pé da praia De Santa Maria O mapa tá aqui ó Posso ir voando Mesmo Com o Cléomode De voar Quem não tem Um Cléomode De voar Joga aí no Youtube Voar como Um Super Saiyajin Cléomode De voar Aí eu ativo Aqui ó Que eu acho Que tá desativado Texturas Tá desativado Aí ele vai carregar Toda a vegetação Que eu já compartilhei Nova Tá vendo Só que a grama Aqui tem uma parte Do mapa Que ele coloca a grama Essa grama aqui É a vegetação Original De Sandras Que não é nem Assim grossa Essa vegetação Aqui ó Cadê Deixa eu desativar Original de Sandras É assim ó Olha como ela é rala Transparente A vegetação Original de Sandras Certo O meu Pacote de textura Ele deixa Bem mais Bem mais Não transparente A vegetação Mas bem mais Visível A grama Mas continua Original a grama Tá Devido ao meu Novo pacote De vegetação Como eu disse Tem que sair Do jogo E reiniciar Reiniciar o jogo Pra poder Carregar Essa vegetação Aí nova As gramas E algumas Árvores Também Que tem Algumas Árvores Que elas São objetos 3D De cenário Aquelas Árvores Que você bate Elas Acabam Caindo Derrubando As vezes Elas Não Acho que todas As árvores Vão carregar Assim É só Objetos De cenário Que costumam Alguns Objetos De cenário Que não Costumam Carregar Com o jogo Aberto Tá Deixa eu ver Aqui Então Aqui Iniciar Um new game Aqui Rapidex E eu acho Que agora A grama Vai aparecer Porque Tá ativado Do mod Loader Carreguei Um new game Aqui Um save game E Vamos lá Tinha desativado Aqui o Inib Series Demonstrar A grama Que eu Editei Aqui Esse pacote De textura Eu já falei Que eu já Compartilhei E olha só A diferença Essa é a grama Que carregou Tá vendo Só que No jogo Inteiro Existem Vários Modelos De grama De grama E também O próprio Jogo Altera A cor Dessa Grama Que Deixa ela Mais escura Marrom Mais clara Ele altera Também Para poder adicionar Em outros locais No mapa Ele pega a mesma grama E as vezes Também Dá uma mudada Na tonalidade Da grama Deixa ela mais escura Para poder modificar Aqui você só Está vendo Um modelo Mas existe Mais de 5 modelos De vegetação Espalhadas Pelo mapa Aqui no mapa Nesse mapinha Do Euclitei De réu Ele não colocou Ele só colocou Essa vegetação Mas olha As árvores Todas Modificadas Está vendo E assim Que irá Ser Com animais Nas árvores Papagaio Arara Tem ninho De passarinho Isso aqui Eu já compartilhei Os periquitos Ali nos galhos Das árvores Essas vegetação Aqui Novas Os potes Textura dos potes Tudo modificado Até essa Sujeira Aqui Algumas coisinhas O que tiver Aqui Que deu Para modificar Mantendo a estrutura 3D Mas com a nova Texturização Que eu não Demonstrei Utilizando esse mapa Quando eu compartilhei Isso aqui Olha os cactos Novos Então muita coisa Provavelmente Vocês não viram Ainda Se você utilizar Se você utilizar Esse mapa Que eu estou compartilhando Vocês vão ver Isso aqui Que eu já compartilhei Esse meu pacote Que eu texturizei Tudinho Até as rochas A textura Dessas rochas Novas Das árvores A grama A grama das árvores A textura A textura Das árvores Velhas Olha que bonito Tá E as árvores Aqui Também E é muito leve É para PC fraco Isso Viu PC fraco Então aqui Vocês já entenderam O mapa Você pode utilizar Para testar Qualquer modificação Através Do mod Loader Tá Então Você Mesmo tendo Este mapa Você pode Colocar Outras modificações De outros mapas Junto Pelo esquema Que eu fiz Aí Tá Tá fácil Colocou no mod Loader Já era Pode esquecer Deixa aqui Tá Pode ser Que você Colocando outro Mapa Que adicione Aqui na praia De Santa Maria Alguma coisa Ele buga Aqui E fica Um em cima Do outro Tá Bugar Não vai bugar Mas provavelmente Pode ficar Um por cima Do outro Aqui Beleza Então galera Link de download Na descrição Do vídeo Tá Ó Só para confirmar Aqui vocês estão vendo Essa grama verde Aqui Mas aqui Na outra parte Do mapa Já tem outro Tipo de grama E por aí vai Espalhados Por todo o cenário Tá Textura Já compartilhei Textura Do GTA V Aí Completa E olha Olha aqui Essas Gramas Tá vendo Já é diferente Do que tem lá Uma Vegetação Mais variada Que eu recomendo Utilizar Esse pacote De vegetações Aí com O Pacote De texturas De GTA V Aí que eu já Compartilhei Tá Que é completo É o mais completo Que tem aí Na Na net Até hoje Ninguém fez Nenhum Mais completo Então vocês podem Testar Que vai Modificar o mapa Todo Para PC fraco Beleza Então galera A grama Aparecendo aqui Também Só que Mais Amarelada Que é a mesma Grama Que estava lá E por aí vai Ele modifica Bastante Olha aí Beleza Então galera Então Fui